Oi, mãe. Mãe, te comprei um presente no Magazine Luiza. Vai chegar aí perto do Natal. Tô com muita saudade. Vai ser o segundo Natal distante, né? Segundo Natal, longe de vocês. Meu nome é Iwara, eu tenho 25 anos. Eu vim de Porto Velho, Rondônia. Eu tô em São Paulo há dois anos. Eu vim pra cá porque eu queria estudar publicidade. Eu vim sozinha. E meu primeiro Natal aqui, inclusive, foi muito complicado. Desculpa. É, eu daria de presente uma televisão. Tade, é Dolores de Fátima? Tem uma entrega pra senhora do Magazine Luiza. Vamos conferir aqui antes da senhora assinar o papelzinho pra mim, por favor? A senhora pode abrir a caixa? Ai, Deus! Esse ano meu Natal vai ser muito feliz, porque eu tenho um presente. É minha filha que tá aqui comigo. Eu tô muito feliz. Porque pra mim também foi uma surpresa, né? Eu não esperava tudo isso. Eu poderia ter dado a maior televisão do mundo pra minha mãe. Mas ela não ia estar tão feliz como ela tá agora. Música